Olá, eu sou a Yasmin Gandolfo e bem-vindos à cozinha da Yasmin! Quer saber como que eu fiz esse bolo de moando? Assista o vídeo até o final! Para essa receita, vamos precisar de dois ovos! Uma xícara de açúcar Eu vou pegar esse fuê e mexer um pouco Meia xícara de óleo de canola Uma xícara de agosto de guêbo Agora eu vou mexer um pouco Essa receita vai ficar uma delícia! Se você não me deu like, dá o like, se inscreva no canal, aperta o sininho E me siga no Instagram Duas xícara de fainha de trigo Eu vou usar essa peneia! Mexa bem! Meio uma falhada! Meu Deus! Meio uma falhada! Uma colher de sopa rasa de fermento em pó Um limão ralado Crianças, não mexam com faca, com fogo Ralador Só que tiver um adulto por perto Pai, mãe, irmão ou irmã mais velha Tá? Ok? Aqui eu tenho 5 moangos picadinhos Agora vou mexer um pouco Aqui eu tenho uma forma de 20cm Um palha empanhada Um palha empanhada E essa forma É... O fundo dela É falso Pra titear Aqui eu tenho moangos Eu vou colocar em cima da massa Gente, a receita vai ficar na descrição do vídeo Peça pão adulto levar ao forno por 40 minutos Então bora lá! O meu bom já está aqui assado E agora eu vou colocar um pouquinho de açúcar de confeiteio Agora que eu vou colocar ela Vai sair daqui Você vai sair daqui Você vai conseguir Tchau! Tchau 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 Tá uma delícia! Sufinho, macio e delicioso Faça que vocês vão amar! A receita vai estar na descrição do vídeo Se inscreve no canal, aperte o sininho e dá o seu like Tchau, cebola! Ficou uma delícia, hein? Tchau, obrigada por assistir! Tchau! Eu quero esse bolo! Tchau! Tá amando? Tá amando? Desculpa! Faz de boca cheia Tá uma delícia mesmo! Tá fácil mesmo! Façam e dá o seu like Porque tá uma delícia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!